Macas espalhadas em todos os corredores e até um balde aparando a água de uma goteira. Essa é a situação do pronto-socorro do Hospital Universitário de Santa Maria, que precisou ser fechado para novos pacientes nesta quinta-feira, quando tinham 53 pessoas internadas e pelo menos 30 estavam sem leito, aguardando no corredor. A unidade opera com uma demanda 180% acima da capacidade. Por isso, pelo menos até sábado, nenhum paciente entra mais aqui no pronto-socorro do hospital em função dessa situação que a gente acompanha aqui atrás, a superlotação. A situação é bastante crítica ainda, Pamela, porque de ontem, mesmo em dias anteriores, não conseguimos transferir nenhum paciente para outro lugar. Fizemos tratativas durante a noite com os hospitais, com a coordenadoria regional, com serviços da região, enfim. Então, muito difícil, porque não temos porta de saída, só temos entrada. Jaqueline está com a mãe de 77 anos desde terça-feira no local. Elas moram em Pinhal Grande. Com um caso grave, a idosa espera por um leito. Rejane chegou ao pronto-atendimento ao meio-dia de quinta-feira para acompanhar a mãe. Com um problema respiratório e nos pulmões. A idosa de 73 anos precisa de exames urgentes, mas só conseguiu agendar para o fim do ano. É caótica a situação. A gente passa pelos corredores, a gente vê uma lotação. A mãe, até agora, estava em uma cadeira de roda, sentada. Daí foram botar para ela para a maca e daí ela passou muito, muito, muito mal. Os exames que foram solicitados foram marcados lá para novembro, porque não tinha vaga e é emergente. O problema é que mesmo com a superlotação, seguem sendo encaminhados pacientes pelo sistema de regulação do Estado. A situação também é crítica na UTI neonatal, que já conta com oito pacientes extras, e no centro cirúrgico, onde 18 pacientes aguardam atendimento. Conforme o hospital, são mantidas as internações de pacientes oriundos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e também dos referenciados via gerinte, que é o sistema de regulação de leitos do Estado. O que é o sistema de regulação de leitos do Estado? O que é o sistema de regulação de leitos do Estado?